A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde. A Giba tem um pedaço de uma madeira, e vai fazer um pé. Boa tarde. Boa tarde. Nosso grupo vai entrar naquela história da região nordeste do Brasil, e a gente vai começar a falar de um palco mais forte. Como é que pensaram? Sim. E como surgiu o artesanato? O artesanato surgiu os africanos e seus descendentes. Eles fundaram aqui a poeta, e seus instrumentos em seguida. Os instrumentos eram o chocalho, o pandeiro e o berital. Nós vamos mostrar alguns... Esse daqui é um chocalho bem antigo, ele é feito de madeira, um pouco, não sei, com pernas, e aqui é vinho, vinho é palha, tá? E aí dentro tem um pouco de sementes. Aqui, isso daqui era usado pra chamar os amigos. Quando eles... Eles pegavam pedaços de pano, colocavam aqui, e aí eles pegavam pedrinhas, sementes, e corda que eles agarravam no saco de café. Aí eles faziam os cabelos. Esse daqui também é a mesma coisa que esse, só que ele é diferente. Ele é feito de cascas e de sementes, e aqui é palco. Então eles fazem um artesanato, e chamar, depois a gente vai poder passar. E o pandeiro, a gente tem dois tipos aqui. Esse é um pandeiro feito de couro, só que a diferença é que é feito de... É um pandeiro que, é um pandeiro que, faz um tipo de coisa assim. E... Hoje em dia, o artesanamento do Nordeste, é feito de um garfo, a Vibe, que é calha, com a lei colorida e muito cordada. Fora a gente, essa é a natura. Mulher de um vestido solito, que a gente tem aqui também, vai dar uma coisa para usar. Essa daqui é... Eu fiz, acho que a Maria Namoradeira, não sei se vocês já viram, mas ela fica na janela... Apoiada com a cabeça de fora. Ela fica apoiada assim, com a mão no rosto. Que linda! É... Foi feita de argila. Depois, vocês vão poder passar aqui, cada vez de eu. O Lucas, fez vários instrumentos musicais, para complementar. Ele fez um violão. Viola. Uma viola. É... Viola aqui, violão. Ele fez chocalhos. Vamos olhar aqui. Chocalhos, também de argila. E ele fez um somente de colar. por aqui. Por aqui. Isso daqui ficou... Pumba, meu boi. Só que a gente tinha... Tinha terminado. Faltava colocar umas fitinhas. Mas é um mesmo boi. E... Pode... de forma chocalhos. É lá tudo aqui. Seu chapéu. Seu chapéu. Seu chapéu. Seu chapéu. Que nem aquele que a Vitória fez. Ela fez... É... Que nem aquele que tem aqui ó. Ele foi feito. Ele vai traduzendo aqui e ele também. É... Eu vou falar sobre a cultura regional do André. É uma mistura de diversas espécies para Deus, que são legadas com as escolhências e é incorporada a produção de leite de álcool em Cristo. No leite de julho, a cidade de Pai, foi tão de uma grande, supermigna muito para a cidade, na capital de Fonópolis. É a cidade de Álcool em Cristo pelos inimigos, que são de homens, de tempero, unidos e fortes, da dança e da educação. A tapioca é um ponto de paz. A tapioca é um ponto de paz do mundo. A tapioca é um ponto de paz. E um ponto de paz. Amado, muito bem-vindo. Obrigado. 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 Obrigado.